Senhores, chegamos aí a nossa parte 3 da série de vídeos falando sobre jogos de tiro tático para consoles, ok? Se você ainda não viu os outros dois vídeos, recomendo demais que você veja porque tem várias outras indicações de jogos nesse estilo aqui, ok? Essa foi uma série muito pedida aqui no canal e agora eu estou trazendo vários vídeos, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E como eu disse, hoje é dia de trazer a nossa terceira parte dessa série aí que vocês estão gostando bastante, eu também estou gostando bastante de fazer. E é importante lembrar que essa série tem uma meta de likes aí. Quando esse vídeo aqui atingir os 500 likes, eu trago mais um. Então, vocês bateram essa meta no segundo vídeo, vamos lá para o terceiro. Um dos jogos que eu mais gosto nos consoles é o DayZ, já falei aqui várias vezes. Ele é um jogo praticamente completo, na minha opinião. O combate dele é insano. Gosto muito, ele é muito tático porque ele conta com elementos de sobrevivência, né? Aliás, o DayZ é um jogo de sobrevivência, primeiramente, mas com um combate muito tático que dá um diferencial absurdo. E aí, talvez, um dos grandes diferenciais dele em relação a outros jogos é a opção de poder jogar em primeira ou terceira pessoa. É importante dizer isso, já que tem muita gente por aqui que pergunta sobre a perspectiva dos jogos. Tem gente que não gosta muito de jogar em terceira, tem gente que não gosta muito de jogar em primeira. No caso do DayZ, você tem as duas opções, você escolhe, ok? E falando um pouco mais sobre o DayZ aqui, ele é um jogo bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Ele não tem uma campanha, aliás, ele não tem nem objetivos, né? Ele também não tem tutoriais, nem nada. É um jogo bem hardcore mesmo, ele tem uma curva de aprendizado bem acentuada, diga-se de passagem. Ele vai direto ao ponto, né? A gente nasce ali numa praia, sem nada, né? E a gente tem que sobreviver, tem que lutear pelo mapa, tem que procurar o nosso equipamento, os nossos armamentos, roupas. E aí, num primeiro momento, ele pode parecer extremamente punitivo. Realmente, ele é bem punitivo, mas acredite, vale a pena dar uma chance, porque é um jogaço. Vale muito a pena montar o seu squad e cair pra dentro desse mapa gigantesco. Ele está disponível pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Todos os lugares aí você vai conseguir jogar. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto algum dos meus vídeos falando sobre Six Days Infaluja. Esse jogo, ele foi lançado ano passado pra PC, em acesso antecipado, mas já foi confirmado que chega esse ano pra PS5 e pra Xbox Series. O Six Days Infaluja, ele é um FPS tático extremamente imersivo, e eu considero aí esse jogo um dos mais aguardados, talvez o mais aguardado dos consoles desse ano. Pelo menos pra quem curte jogos de tiro tático, jogos realistas, mil sim. Sem falar que é um jogo único nos consoles. A gente não tem nada como ele nos consoles hoje. Inclusive, isso explica muito o porquê dele estar sendo tão aguardado. Além de ser um jogo muito bom, ele é único, né? Ele chega pra ocupar um posto que não tem ninguém ali com ele. Pra quem não sabe, ele é baseado na Segunda Batalha de Faluja. Já falei muito sobre essa batalha aqui em outros vídeos, né? Falando sobre esse jogo aí. A polêmica Segunda Batalha de Faluja. E o jogo, ele foi desenvolvido com base em depoimentos de vários soldados e de nativos lá de Faluja também. Ou seja, pessoas que realmente viveram o conflito. Esse jogo é muito bom. Ele vai fazer muito sucesso, com certeza, aí nos consoles. Call of Duty não é exatamente uma referência quando a gente fala de jogos de tiro tático. Mas aqui eu não quero falar sobre o multiplayer do COD, que a gente já conhece e sabe que, na verdade, ele é um fast-paced, né? São aqueles jogos baseados mais na correria, no tiroteio, na loucura mesmo. São combates baseados na velocidade. Daqui eu quero falar sobre as campanhas. E principalmente as campanhas mais recentes do MW1, do MW2 e do MW3. Se bem que a do MW3 não foi muito bem aceita. Mas o nível de qualidade ainda é alto, né? E elas são bem imersivas, beleza? Principalmente se você decidir jogar no modo realismo, que tem o HUD reduzido e tudo mais. Ele fica muito na pegada de um jogo tático mesmo. É uma excelente opção aí, pra quem procura gameplay mais tática, mais cadenciada. Com uma boa história, que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais raro hoje em dia. A gente tem que levar isso em consideração também. E as histórias do COD, né? Elas são aceitáveis. São boas na medida do possível, né? Então, as campanhas do COD, elas tem tudo isso. E ainda com aqueles gráficos absurdos. Com certeza vale muito a pena jogar. Tá em todas as plataformas aí. Então é só baixar e jogar, caso você ainda não tenha testado. O MW3 ainda tá meio salgado aí. Mas o MW2 e o MW1, eles estão com os valores mais acessíveis. Vale a pena ir lá e comprar. Como eu sempre digo aqui, toda lista de games tem que ter ao menos um free-to-play. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre War Thunder. Que é um dos games mais interessantes que a gente tem disponível hoje no mercado. Pra quem não conhece, War Thunder, ele é um jogo de guerra, né? Com tanques, com aviões. Só que ele vai além disso. Porque ele é um simulador. Mas um simulador raiz mesmo, né? Todos os veículos que são inseridos no jogo, eles têm as especificações técnicas dos projetos reais, né? A potência dos motores, a angulação, a espessura das blindagens. Tudo segue documentos oficiais dos projetos reais dos veículos. Então, realmente é um negócio feito com muito carinho. Que vale a pena ser testado. Principalmente por ser free-to-play, né gente? Dito isso, ainda assim, com tantos detalhes, ele ainda consegue ser um jogo bem divertido. E por que eu digo isso? Cara, esse jogo, ele te coloca no comando de centenas de veículos da Segunda Guerra. Pra quem curte essa temática, já vai se sentir em casa demais. Aí tem uma outra questão, que é em relação ao estilo de gameplay, né? Porque ele é um pouco diferente. Pra quem tá acostumado aí a conquistar e manter terreno com infantarias nos outros jogos. Aqui a gente vai controlar tanques e aeronaves. Mas vale sim, muito a pena jogar, testar. Como eu disse, principalmente pelo fato de ser um jogo free-to-play. Se você não gostar, simplesmente você vai lá e deleta, beleza? Ele tá em todas as plataformas também. Vai lá, baixa e já testa logo, porque vale a pena. Eu já falei bastante aqui sobre Ghost Recon Breakpoint. E ainda falo, na verdade, né? Todas as oportunidades que eu tenho pra falar, eu vou lá e falo. Mas ele não pode ficar fora dessa lista aqui especificamente. Porque esse jogo é uma das principais portas de entrada pra novos jogos de tiro tático. Então, se você tem aí algum amigo que já tá meio endoado do COD, digamos assim, do Warzone, dos Fortnite da vida. Ou algum outro jogo desse estilo, que é cheio de correria e tal. Se o cara tá querendo dar uma variada, jogar uns jogos mais táticos. Tá com esse interesse, tá nessa vibe aí. Uma excelente porta de entrada pra ele é Ghost Recon Breakpoint. Gente, indique esse jogo. Se possível, jogue com ele. Com certeza vocês vão se divertir bastante, né? E aí, se ele gostar desse estilo mais cadenciado. E depois de ter ali se adaptado ao estilo e tudo mais. Ele pode tentar outros jogos táticos mais hardcore. Como é o caso do Insurgence Sandstorm, por exemplo. Isso nos consoles, né? Nos PCs a gente tem uma infinidade de opções aí. Mas nos consoles, eu acho que o Insurgence seria mais ou menos uma evolução natural, beleza? Mas, se quiser continuar jogando também o Breakpoint, pode continuar tranquilo. É um jogo com bastante conteúdo. Pra quem não conhece, Ghost Recon Breakpoint é um TPS tático. Ele pode ser jogado solo, pode ser jogado em coop. Ele tem campanha PvE, tem PvP. Tem os eventos, né? Vários eventos. Tem o modo Raid também, que é bem divertido. Ou seja, tem realmente conteúdo pra mais de mil horas de jogatina aí. E tá disponível pra todas as plataformas também. Pra PS4, pra PS5, pra Xbox One, Xbox Series, pra PC. Tá em todo lugar. Tem naquelas plataformas de streaming também. Então, você vai encontrar ele em todos os lugares, beleza? Comenta aí embaixo se você já jogou algum desses jogos aí que eu sugeri por aqui. Ou sugira outros aí pra que eu possa trazer também aqui nos próximos vídeos, beleza? Comenta aí e vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Tchau. 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 Obrigado.